O senador Ramon Gomes, tudo pronto, Aécio Neves, como é que vai ser a receptividade dele no Carinho? O senador Aécio deverá chegar ao Juazeiro do Norte no sábado à tarde, irá até o Crato, iremos fazer uma grande mobilização até o Crato, no Crato ele vai manter contato com todos os pecuários, os agricultores, os comerciários da cidade do Prato, o Juazeiro do Norte, e no dia seguinte, 6 horas da manhã, irá para a missa do Pacisto, aniversário do Norte do Pacisto, e fará uma visita ao outro. À tarde nós teremos uma reunião também com todos os médicos, esse ele não vai participar, nós iremos participar junto com o senador Otácio, junto com a doutora Mayra, que também é candidata a parte-geral pelo PSDB, debatendo a questão da crise na saúde, os programas da saúde, o compromisso que também tem o senador Aécio com os programas sociais, visando que nós precisamos fortalecer o Nordeste. E automaticamente ele deverá se pronunciar sobre o projeto da região do Cariri, a partir da questão da transpulsão de agro de São Francisco, a partir da transnordestina, da nossa proposta de fazer com que nós possamos ter uma zona franca na região metropolitana do Cariri, e é oportuno a vinda do presidente Aécio para a população também, não somente com o ensino, mas também ouvir seus funcionamentos a respeito do Nordeste brasileiro. Ou seja, ele está priorizando, promete priorizar o Nordeste, que todo candidato sempre promete isso. Os investimentos são necessários, eu acredito que junto com o senador Tassi Eressat, fica assim tudo esse compromisso mais consolidado. Como na época que o Tassi foi senador, junto ao Fernando Henrique Cardoso, a Marraja do Carçanhão, esse próprio aeroporto, tudo foi um compromisso avalizado também por o senador Tassi, com o presidente Fernando Henrique Cardoso. Então a presença do Aécio aqui fortalece o compromisso que ele irá assumir, e com certeza o Tassi senador irá cobrar, como cobrou na época do Fernando Henrique, os investimentos para o Estado do Senador.